Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vem ser mais um aliado Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, família E no vídeo de hoje, a gente tá aqui, mano, de novo no Brócolis Frutas Porque a gente precisa tá fazendo algumas missões aí E claro, você não precisa tá no level que dizem que você precisa, beleza? Vamos dizer que tem um bugzinho que você consegue fazer essa missão em qualquer level Mas é claro, você sozinho não deve tá conseguindo ou vai tá demorando mais É bom fazer com seus amigos e tudo mais A não ser que você esteja num level planejado, né? Mas caso você queira fazer antes, você vai precisar disso E também, mano, vai ser uma oportunidade pra gente saber se você precisa ter todas as cores do Haki ou não Tá aquilo? Eu não tenho todas as cores Caso não precise, a gente vai ver nesse vídeo Caso precise, a gente também vai ver nesse vídeo, beleza, galera? Mas é simples É... Ah, claro Óbvio Deixa seu like aí, mano Comenta, compartilha, se inscreve no canal Ativa o sininho Obrigadão aí a todo mundo que tá assistindo o videozão Tamo aqui, mano Fazendo as missões pra pegar a Rainbow Haki Tranquilo? Se liga, galera Vamos tá vindo aqui A gente precisa tá vindo nesse cara aqui na Ilha da Tartaruga, beleza? Fica em cima de uma... De uma árvore gigante no meio do mapa Isso aqui vai ser muito fácil de você estar encontrando sem problema algum E sim, mano A minha velãozinha tá level 342, galera Agora a gente precisa tá matando o Stoney, beleza, galera? Meu amigo Vamos derrotar Stoney, mano Stoney, mano A gente precisa tá vindo derrotar o Stoney agora Então eu vou dar reset e vou pra Ilha Principal Pronto, galera Spawnou Nosso carinha aqui, bonitão Ô, Magnífico Ó, que bonito, cara Toma, toma, toma Caraca, mano Tocou a velãozinha aqui, mano, o negócio Cadê ele? Cadê o cara? Dá um observação aqui, obviamente, né, galera? Seria muito mais fácil Se liga, toma Caraca, mano Cadê o cara? Aqui, boss Toma Ah, atacou pra longe, mano Eu odeio isso, cara Eu odeio muito Eu odeio muito, família Quando tá com o personagem pra longe Mas é que a gente vai tá matando aqui bem rápido E vai ser mais fácil pra gente tá matando Beleza, galera? Pronto Completamos aqui a missãozinha Pronto, fizemos a primeira missão Matamos o Stone, galera O que que a gente tem que fazer agora? Sim A gente precisa voltar pra ida da tartaruga E vai ser sempre assim Pra pegar as missões Beleza? Bora, galera Vamos matar mais um aqui, ó Agora a gente precisa ir lá E derrotar o Island Express Impress, na verdade Vamos lá, né? Caraca, mano Vai e vem Pronto, galera Só deixando aí que eu ia utilizar Alguns ataques Porque sempre, né Aqueles ataquezinhos que vamos fazer Perder o ataquezão No personagem, tá ligado? Porque sempre tacar longe Então eu costumo não tá utilizando Meus ataques logo Eu espero o cara utilizar o ataquez Por causa E esse problema que eu acho Olha isso, mano Não dá pra ver nada Lá se foi mais um Bom Agora a gente tem que voltar Tudo isso, galera Tem que voltar tudo, beleza? É É sempre assim, galera Sempre assim Bom Agora ele quer que a gente mate O Kilo, beleza, galera? Então, né Vamos lá Nossa, mano Tá um vai e vem Entregado Isso tá muito bom Tá muito safe Muito tranquilo Cara, eu nem lembrava Onde que ficava Que existia essa ilha Eu nunca vi nessa ilha Da Árvore Grandona, família Tipo, literalmente Nunca Então fica bem em frente aqui, mano A ilha da Tartaruga Tranquilo Só você seguir reto De acordo com o Fortisoda ali Ou só vai direto, mano Que tu vai estar encontrando O Kilo lá Mano Eu nem lembrava Que existia essa ilha Nem lembrava, família Nunca vi E vai ser a primeira vez Bom, galera Fica aqui, ó Da acordo com essa rochazinha ali, ó Pega com essa xzinha aqui embaixo Portuzinho lá E o Kilo Fica bem aqui Tranquilo? Bem rápido Bem fácil Pronto, beleza Caraca, mano Que luz melhor aqui Isso, toma Bão Taca ali Toma dano ali Toma dano ali, galera A gente vai matar esse aqui Bem rápido Vamos matar bem rápido Pronto, deixa eu ligar aqui O hackeizado Senão, né, mano Eu não gosto de utilizar muito o Haki, galera Eu não gosto muito Beleza Uh, tacou lá pra longe, mano Ai, que rabia que eu tenho Ai, que nervoso Que nervoso, galera Meu Deus Eu odeio quando taca pra longe Olha lá, mano Esse que é o problema De jogar de Venom, galera Você precisa ter a skill Certinha, beleza? Senão você não consegue Tá Conseguindo acertar Os personagens Olha isso Ó Olha lá, pronto Agora a gente consegue Beleza Mano, eu acho que eu já Mano, eu acho que eu dou muito dano E nem vejo, tá ligado? Por causa da pozion, galera Eu tenho certeza absoluta disso Calma aí Um player Fica quieto Mano, a magma não é possível Ela não tem tempo de recarga O cara tá atacando skill toda hora Toda hora o cara tá com skill Pronto Conseguimos derrotar aqui, família Meu amigo do céu Tá indo, galera Bom Agora a gente tem que voltar Ah E lá pra ilha De novo Pra matar Outro boss Ah Agora é o capitão Elefante, galera Agora a gente tem que matar o elefante O elefante é aqui do lado, ó Fica ali o elefantezinho Dá pra gente tá indo rapidão Pronto, galera Matamos aqui, ó Quest completada E agora, mano Se eu não me engano É O último boss Que é aquele que a gente vai tá fazendo O famoso Bagzinho Tá ligado? Vamos lá, galera Vamos pegar a última missão Pronto, galera Agora a gente tá pegando aqui, ó Tudo bem Talk to Donnie Agora derrot o Beautiful Pirates Esse aqui, mano Que é o problema Que é o bugzinho Que a gente vai precisar tá fazendo Beleza? Então vamos lá pra ilha da Hydra, tá? Bom, galera É aqui que tudo começa Essa aqui é a entrada De frente ali pro castelo Beleza? Você basicamente vai vir aqui Você vai colocar a travinha do shift E você vem aqui assim, ó Vamos ver desse jeito aqui, galera Se liga Colocou de lado Colocou lá pra dentro Foi Só que deu uma bugadinha Aí você vem E utiliza aqui, ó A venda Pronto Aí vai pro outro lado, tá ligado? Mas você consegue fazer pro teleporte, ó O inscrito errou aqui É tudo... Você tem que manjar Como fazer certinho Eu tenho certeza que vocês vão conseguir Fazer essa parada aí Beleza, galera? Agora vocês vão vir aqui, mano Aqui pra dentro Beleza? Essa aqui, mano É a parte que eu tenho mais dificuldade Você vem aqui, ó Nesse buraco aqui, ó Você vem aqui Nesse buraco Beleza, galera? Nesse buraco aqui Mano, consegui passar aqui, galera Ha ha Se liga, galera Como essa parte aí, mano Demorou muito Você pode estar fazendo aqui Essa parte aqui também Beleza? Você pode vir aqui, ó Fica de costas Coloca, mano A visão o máximo possível Vem aqui pro outro lado, ó Você vem aqui o máximo que puder Pronto Ali foi o máximo Beleza? Então a gente sobe um pouco Desce de novo E TP Pronto De primeira Vocês viram? Foi bastante rápido dessa forma, tá? Então aqui, mano Eu vou estar te mostrando pra vocês também Uma outra forma que vocês podem estar fazendo E é claro Você pode ter aquele, mano Seu amigo que puxa você Sem problema algum Beleza? Então Deixa eu estar vindo aqui Calma Deixa eu vir aqui Aqui nessa parte da frente Se eu não me engano É isso mesmo, ó Você vem aqui, ó Bem rápido Tranquilo Vem aqui, ó De novo Colado no meio do portão Mira aqui atrás Vem Bam Viu? Cara, é bastante rápido desse modo Foi logo de primeira, né? Outro modo é bem mais difícil Mano, eu consegui passar, rapaz Família Muito bom Cara, isso aqui é mecânica, tá ligado? Você tem que aprender certinho Tem que ser certo Caraca, mano Tomei dano aqui Mas pronto Agora a gente tá aqui dentro, galera Viu? Você não precisa estar no level Muito fácil Muito easy Cara, eu sou horrível Pra atravessar a parede Eu sou horrível, família Sou horrível Eu tenho certeza que vocês conseguem Passar muito melhor Bora, galera Agora a gente pode ir, hein? Agora a gente pode ir Pode estar atacando E eu vou ficar aqui atacando agora, né, galera? Vamos ficar aqui dando daninho Até a gente conseguir matar Pronto Vem de boa Vem safe Só bora, galera Vem com o amigo, tá, mano? Não vem solo, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não venha solo Porque senão vai dar muito ruim Galera, sempre que você tiver Com alguém com Venom, mano Tenta sempre, tipo Levar o personagem Pro dano, tá ligado? Pro veneno Que assim ele vai estar tomando muito mais dano Galera, tentem sempre fugir, mano Levando o personagem de volta Pra poção, beleza? Porque senão, mano É uma skill jogada fora Se você ver alguém de Venom, mano Com esse problema Ó, mano Aqui, ó Aqui, ó Venom Tem que trazer pra cá, ó Tá ligado? Porque aqui, ó Que vai ter o daninho Que vai ter mais dano Que ele vai estar tomando mais dano Então isso que é o importante Sempre, mano Que vai ter... Olha o daninho ali, mano Ele tá tomando dano ali Andando De Brinks, tá ligado? Olha lá Pronto, volta Pronto, tá tomando daninho ali, ó A gente vai dar muito mais dano assim, família Já tá quase morrendo aqui, ó Bem pouco de vida Pronto, galera Tá morrendo Falta muito pouco Falta muito pouco, mano Uh Aí, matamos Ah, liberei, galera Liberei You have your luck secret Enchant's call Ihuuu Moleque O problema é que agora A gente tem que ir lá pegar, né, família A gente tem que ir lá pegar Oh, não Já tá aqui Calma, pera Olha Já tô Vem, vem, vem Caraca Não precisa de todas as cores, mano Não precisa de todas as cores Não precisa de todas as cores GGzão GGzão, família Olha isso Olha a corzinha Mano, o legal é que fica igual, né, mano Ambas Parece que é sincronizado, né Eu acho isso aí bem interessante Pô, mas é muito bonito Olha lá Olha lá, que da hora Humilde, 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 humilde Já tiramos dúvida no vídeo É isso Combo Combo Combo, rapaziada Mano, um P quase leva 160 aqui, mano Bem de boa, família Pronto, galera Agora, tipo, eu tô bem feliz A gente conseguiu o Haki colorido aí Você não precisa do level É bem easy Bem fácil Cara Só vai, tá ligado Só vai, família Isso aqui é muito easy Muito tranquilo Claro, se você tiver com os amigos aí E você não precisa do level máximo Quase, assim Vamos dizer, né Então, é isso, galera Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado Todo mundo que faz o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo Fui, família Até o próximo vídeo, hein Tamo junto Tchau